Como não poder ter feito faculdade por causa de uma seita impactou a minha vida e impacta até hoje? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas uma testemunha de Gilvá é altamente desincentivada a fazer uma faculdade. Eu não digo proibida, mas é altamente manipulada para que não faça uma faculdade. Quando a gente está terminando o ensino médio, a gente disputa que o máximo que a gente pode estar fazendo é um curso técnico ou uma faculdade à distância, no máximo. Porque se você decidir fazer uma faculdade presencial e tem cursos que só existem na forma presencial, você vai estar vivendo muito tempo com pessoas mundanas, você pode se desencaminhar facilmente, você vai ver vários ensinos que vão de contra a Bíblia. O tempo que você poderia estar gastando sendo escravizada pela organização, você vai estar lá gastando em atividades mundanas, que o fim do mundo já está chegando. Então, não tem necessidade de você fazer uma faculdade. E, tipo assim, quando eu falo que a gente é altamente manipulado a não fazer uma faculdade, é no sentido de que tem publicações, discursos falando sobre os contras de fazer uma faculdade. Se você é um jovem que decide fazer faculdade, você não pode estar contando para ninguém de lá de dentro que você está fazendo faculdade, porque você pode desencaminhar os outros. Você se torna um mau exemplo. Sempre que tiver tendo um discurso falando sobre faculdade, pode ter certeza que os outros vão te olhar assim, sabe, de cara feia, tipo você é mau exemplo. Os outros lá de dentro começam a parar de te chamar para sair, porque você é um mau exemplo. Então, você meio que não serve para estar com eles. Isso impactou na minha vida que acabou. E quando eu tinha a oportunidade de fazer uma faculdade, porque eu morava com a minha mãe, eu queria fazer faculdade presencial, eu não podia fazer. E agora que eu não moro mais com a minha mãe, que eu preciso trabalhar que nem uma condenada, para me sustentar, e eu não posso mais estar fazendo minha faculdade, que é presencial. E aqui onde eu moro, eu só tenho faculdade presencial de dia. Então, de noite, não tenho trabalho de dia. É, gente, triste. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho